Oi pessoal, boa tarde. Meu nome é Débora, sou nova no canal e hoje eu vim aqui poder fazer um vídeo para vocês. Como eu dou banho no meu chachal, como eu seco ela e hoje nós vamos dar um banho no meu chachal. O nome dela é Bela, ela é fêmea e ela é super mega, carinhosa, ela ama tomar banho. Já o macho, eu tenho dois chachal e um pudo. Tem o chachal fêmea, tem o chachal macho e tem o pudo. Olha. Ela gosta muito de água. Já o chachal macho não gosta muito de água, ele não gosta muito de tomar banho. Para a gente dar banho nele, a gente tem que botar a funcieira nele e com muito cuidado, ele não deixa botar a funcieira, gente. Ele corre, corre a casa toda, corre o quintal. Quando a gente vai botar a funcieira, ele ruge para a gente. Ele não fica quieto. Mas já a fêmea não. A fêmea é muito meiga, ela é muito dócia. E pessoal, ela está de neném. Ela está prenha. Muito linda. Eu acho que ela está com duas semanas de gravidez. Duas semanas de gravidez. Pessoal, eu gostaria muito que ela cruzasse com o macho, só que ela não deixou. Porque são irmãos, né? Cresceram junto, então a fêmea nunca deixa. Aí, quem cruzou com ela foi meu pudo. Meu pudo cruzou com ela. E eu deixo minha filha dar banho nela, porque ela ama dar banho no chachô. Muito bom. Pessoal, já já eu volto. Eu vou aqui ajudar ela a passar um sabão aqui, enfergar o cachorro, porque senão não é para hoje, não. Já volto. Tchau. Pronto, pessoal. Cheguei. Voltei. Eu estava... Dei um pauso aqui um pouquinho para poder ajudar ela aqui, porque senão o nosso vídeo ia sair muito longo. E... Tem pessoas que não tem paciência para ver, né? Olha só a carinha dela. Ei, mamãe. Olha só a carinha dela. Ela parece uma tamburetinha, bem pequenininha. As perninhas curtas. Já o macho, o macho é grandão. O macho é grande. O macho é bem grandinho. Pessoal, eu... Muito em breve, vou fazer um vídeo. Dando um banho no macho. Se vocês gostarem do canal, se vocês gostarem do vídeo, você comenta. Comenta, comenta e curte. E se inscreva no meu canal para ver a segunda parte. Nós dando um banho no nosso chau-chau macho. Vocês vão ver a encrenca que é dando um banho no chau-chau macho. Ele não deixa a gente. Ele não deixa a gente dar banho nele. Brigão. E quando a gente vai colocar a foceira nele, é um trabalho para a gente colocar a foceira nele. Que ele corre, a gente tem que correr atrás dele. Quando a gente pega ele, ele fica rugindo para a gente. E, pessoal, só Jesus. Mas, no fim, dá certo, né? Pessoal, não repara, tá? A minha casa aqui é simples assim mesmo. Humilde. Tá? Também é uma casa que tem quatro crianças, três cachorros. Nossa, não fica limpo mesmo. Quem tem criança sabe, né? O que eu estou falando. Pessoal, se vocês gostarem do vídeo, a meta é mil likes. Deixa mil likes. Por favor, vou agradecer muito vocês. De coração. E que Deus abençoe vocês. Né? E se vocês puderem me ajudar, eu vou agradecer, tá? A meta é mil likes. Se chegar a meta de mil likes, eu vou fazer o segundo vídeo para vocês. Dando um banho no meu xoxô macho. Que Deus toque no coração de vocês. Para poder estar nos ajudando aí. Como eu disse, sou nova no canal. E... É o meu primeiro vídeo. E seja o que Deus quiser, né? Pessoal, chegou a parte agora de secar ela. Olha, ela não deixa. Ela não deixa secar ela. Agora que a gente soltou ela da coleira, acho que ela está se sentindo livre, né? Ela quer passear. Olha a carinha dela. Ei, mamãe! Se secar agora, mamãe! Vai, Nicole. Bota ela no chão. Petir a ela. Petir a ela com o pentinho dela. Com o pentinho dela? Hum. Tá, fala aí. A escova dela queria dar. A escova dela ali. Olha. Vai, seca ela aí, vai. Com o secador, minha filha. Ela vai fugir. Segura ela. Olha, eu estou dizendo. Pega ela, Nicole. Ei, mamãe! Ô, gente, vai tomar banho não, ei. Ei, Bela! Ô, se mamãe vier se secar, venha. Venha se secar, venha. Gente, ela não quer se secar. O que que eu faço? Ixi, deitou no chão. Deitou. Ela não quer se secar. Se secar, mamãe! Nicole, cuidado. Ela tá preenha. Pessoal, ela não quer se secar. Pessoal, o vídeo, pra não ficar muito grande, eu vou cortar por aqui. Ó, ela deitou, sequeitou. Eu vou deixar por aqui. E, que nem eu disse pra vocês. Se vocês gostarem do canal, você se inscreva. Deixe like. Comente. Se vocês quiserem que eu dê banho no macho, vocês comentem. E a meta do... E a meta é mil likes. Vocês deixem mil likes. Tá? Para nos ajudar. E que Deus abençoe vocês, tá? Tchau, tchau.